A alimentação do filhote é uma das coisas mais importantes da vida dele. Você não pode pecar errando aqui nesse momento. Meu nome é Alexandre Figueiredo, eu sou médico veterinário e comportamentalista canino. Esse aqui eu vou deixar vocês de cara, hein? Querer dar alimentação natural sem acompanhamento de um médico veterinário nutricionista ou nutrólogo. Por quê? Gente, a chance de você estar fazendo um mal enorme para o seu animal por conta de um desbalanceamento na quantidade de matéria que esse animal precisa comer, seja de carboidrato, de proteína, enfim. Você tem praticamente quase 100% de chance de você estar fazendo um desbalanceamento na alimentação desse filhote que está em fase de crescimento. Então você tem que tomar um cuidado absurdo, absurdo, se você for querer dar alimentação natural para o seu filhote. E se for fazer isso, beleza, eu gosto de alimentação natural, não sou contra, tá? Pelo contrário, eu gosto. Mas você tem que fazer um acompanhamento muito de perto com um veterinário nutricionista, porque ele vai ter que estar sempre recalculando a quantidade de área que esse animal vai precisar comer, equilibrando tudo de novo. Tem que botar uma série de suplementos, porque só a alimentação que a gente tem para oferecer ainda fica faltando minerais e vitaminas para o animal, principalmente com crescimento. Então, galera, faça um favor para o seu filhote. Se você quiser dar alimentação natural para ele, beleza, mas espera ele crescer, espera ele ficar adulto. E aí sim você passa a dar alimentação natural, tá? A chance de você causar um desbalanceamento e oferecer menos do que ele precisa para o crescimento e correto desenvolvimento dele é muito grande, muito grande, tá? Eu estou falando isso porque eu organizo um congresso online de medicina veterinária e nesse congresso que eu organizo de medicina veterinária de pequenos animais sempre tem uma ou outra palestra voltada para nutrição, né? Com médicos veterinários, nutrólogos e tal. E eu ouvi deles mesmo isso. Ou seja, eles mesmos que indicam a alimentação natural, eles não gostam muito de indicar para filhotes por conta disso, porque tem que estar sempre corrigindo, sempre balanceando de novo e tal, dá um trabalho maior. O custo para o tutor fica muito maior, porque ele tem que ir várias vezes nesse veterinário aí, né? Porque quando o animal é adulto, você faz uma prescrição e você vai acompanhando a cada seis meses e tal, um distanciamento maior. Mas quando é filhote em crescimento, você tem que acompanhar quase semanalmente. Então, assim, fica muito complicado e oneroso até para fazer esse tipo de alimentação, ok? Galera, quando eu estou falando aqui alimentação natural, é você substituir 100% a ração e dar simplesmente alimentação natural, ok? Então, eu não estou falando aqui de você dar um petisco que é uma banana, eventualmente um pedacinho de banana, tá bom? Não é a banana inteira, seu animal não é um macaco, ele é simplesmente um cachorro que gosta de banana. Então, você vai dar uma rodelinha, corta ela em quatro, dá um petisquinho de vez em quanto, ainda mais dependendo do tamanho, do posto da sua raça, você não pode exagerar, né? Porque isso tem muita caloria também. Fruta também, a própria maçã, é importante tirar o caroço e a casca, tá? Então, assim, tem várias coisinhas que você pode dar extra, mas muito cuidado, você não pode exceder 10% da alimentação, da quantidade de caloria que ele deve comer por dia, tá? Muito cuidado para você não entupir, não ficar com o seu filhote obeso, ok? Vamos então para o outro erro, que é dar muito petiscos por dia. Olha só, a gente estava falando de petisco e eu botei aqui por acaso, né? Esse cachorrinho aí que foi uma foto que eu achei legal, ele cheio de biscroca, aquele biscoito de cachorro e tal, não pode, né? Como eu falei já anteriormente, no máximo, no máximo 10% que você pode dar aí de caloria, 10% de caloria em formato de petiscos para o seu cachorro durante o dia, tá? Não pode dar mais do que isso, porque ele vai realmente desbalanceando, né? E como eu falei e já chamei muito a atenção, o nosso cão, ele tem toda uma necessidade metabólica, né? E de proteína e de vitaminas e tal, que estão contidas na ração que ele precisa para se desenvolver de forma plena. Então, se a gente começa a enfiar um bando de petisco para ele, até frutas em si, né? Não necessariamente só biscoito, só besteiras, né? Mas frutas também, tá? Então, se a gente começa a botar muita quantidade durante o dia, a gente vai estar desbalanceando isso daí. E aí, como eu falei, a gente tem uma tendência de ter um filhote que seja mais propenso à obesidade no futuro, tá? Então, cuidado com isso, tá? Aqui, essa foto é clássica também, né? Quem nunca viu, né? Dar alimentos proibidos ou contraindicados para o filhote. Já colocaram até, inclusive, assim, pão nunca. Exatamente. O pão, ele é um dos alimentos que é contraindicado. Porque ele fermenta muito, né? Então, pode dar muitos gases no animal e tal. Então, não deve dar pão também para o filhote. Eu botei essa foto de propósito, que é o chocolate. Por quê? O chocolate, ele é tóxico para o animal. É diferente da gente, né? Que comemos chocolate adoidado, o máximo que vai acontecer é uma diarreia, né? Mas o filhote ou cachorro, vamos pensar no cachorro, né? Em qualquer idade aqui, não pode comer chocolate por conta de uma substância contida no cacau, que é chamada teobromina. Essa teobromina, ela é tóxica para o cão. E, dependendo da quantidade, principalmente o chocolate com maior quantidade de cacau, aqueles que são amargos, né? 80%, 70%, esses aí, então, se o animal comer pouca quantidade, ele já vai ter uma intoxicação. E aí, pode dar uma série de problemas, complicações no seu animal, que se ele não for tratado logo, rapidamente, dependendo da situação, a quantidade de chocolate que ele tem ingerido, ele pode virar óbito sim, ok? Então, muito cuidado, botei o chocolate aqui para chamar a atenção, porque apesar dessa foto ser bonitinha e tal, mas isso está totalmente proibido, tá? Tem uma série de outros problemas aí, ou de outros tipos de alimentos que são proibidos, como bebida alcoólica também, né? Café, uva, galera, uva, não pode. Nem uva passa, uva pera, uva maçã, uva de nada, não pode uva, tá? A uva, ela gera uma anemia a médio prazo para o cachorro, tá bom? Então, não pode. Cebola também não pode. Então, aquela galera que pega a sua alimentação na mesma comida que você come e dá para o cachorro, cheia de tempero, aquilo ali faz mal para o animal, tá? É, intoxica o animal. Então, esquece de fazer esses erros com o seu filhote, ok? Por favor, não faça isso com o seu filhote, tá? Se você ainda não está inscrito aqui nesse canal do Professor Pet, se inscreva também, que a gente vai sempre continuar gerando conteúdo aqui para vocês. Quem gostou, deixa o seu like. Tchau, gente. Bom descanso a todos e até a próxima. E aí Legenda Adriana Zanotto